Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays e eu gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom mano, pra você que tá chegando no canal aqui agora que é o de paraquedas e não é inscrito, já vai nesse botãozinho vermelho aí embaixo, se inscreve, ativa o sininho pra gente bater a marca de 500k. Então mano, eu quero ver geral se inscrevendo em 3, 2, 1, se inscreve aí mano, pra tá fortalecendo, tá ligado? Bom família, a meta pra esse vídeo aqui vai ser 500 likes, então já regaça o seu like pra tá fortalecendo, eu quero ver 500 likes em menos de 24 horas, então vamos bater a meta de 500 likes aqui o mais rápido possível. E mano, o meu Instagram vai tá passando aqui abaixo nesse exato momento, já pause esse vídeo agora e vai lá me seguir, beleza rapaziada? Porque no meu Instagram é stories todos os dias e eu sei que vocês vão curtir mano, lá vocês vão ficar pro dentro de tudo da minha vida e sobre o canal, beleza? Então rapaziada, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês mano, MX Bikes para celular Android, sim, isso mesmo que você ouviu cara, MX Bikes para Android. Família, esse jogo aí é pra PC e muita gente tava louco rapaziada, atrás desse jogo pra Android e eu achei família, tá ligado? Então o download do MX Bikes vai estar aqui na descrição pra todos vocês, já clica aqui agora na descrição no download pra você tá baixando, beleza rapaziada? E bom família, quando você clicar em download aí, você vai ser redirecionado aqui pro meu site, vocês tão vendo aqui ó, vai ter aqui site bloqueado pra você tá desbloqueando, você aperta aqui em siga agora, aí você vai ser redirecionado aqui pro meu Instagram. Aqui no meu Instagram, mano, você já curte muito essa foto aqui, tá ligado? E comenta aqui ó, a hashtag salve, você não comenta só salve aqui ó, salve, comenta salve aí, beleza? Que eu vou tá mandando um salvezão especial pra vocês, fechou? Então rapaziada, após você fazer isso, vai desbloquear aqui tudo certinho, aí você vai descer aqui ó, tá vendo aqui rapaziada ó, que tem aqui esse download game, o que você vai fazer mano? Você vai ter que clicar aqui rapaziada, embaixo de download game, nessa imagem aqui ó, nesse anúncio aqui, você vai apertar nesse anúncio, embaixo de download game, pra tá desbloqueando o anúncio né rapaziada? Aí vai carregar aqui a página do anúncio, após carregar a página do anúncio, o que você vai fazer? Você vai clicar ali em cima na URL, vai selecionar tudo e vai copiar o URL do anúncio. Após você copiar o URL do anúncio, você volta aqui pro meu site, aí você vai vir aqui em URL da imagem, aí você vai clicar e segurar ali, vai apertar em colar o link que você copiou do anúncio e agora você aperta em download game. Após você apertar em download game mano, você vai ser redirecionado aqui pra página do download, aí você vai descer aqui rapaziada, e aqui vai ter o download do MX Bike para vocês, beleza? Ele tá direto na Play Store rapaziada, então só você apertar em download que você vai ser redirecionado aí pro download, você instala e seja feliz, beleza? Então é isso aí rapaziada, eu quero ver muito comentário aqui embaixo, o que vocês acharam do MX Bike para celular Android, beleza? Comenta muito, muito mesmo, beleza rapaziada? Comenta sua opinião, então é isso aí família, o MX Bike é isso aí mano, fechou? Então é isso rapaziada, tamo junto mesmo, muito obrigado por acompanhar até aqui, qualquer dúvida você pode comentar aqui que eu vou estar respondendo vocês, fechou? É isso aí rapaziada, um salvezão, tamo junto, é nóis, esquece fi, daquele jeitão.